Música 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 Diga que eu não puder, vai dar mais um tempo Música Música Não perdi a senhora e o não Mas enquanto eu tenho a força Se o novo danço é bom E não tem nada no mundo A gente foi o seu Só soube fazer o bom Se cortar a minha chileira Sente o som do resto Se cortar a minha chileira